Música Então pessoal, nós estivemos no salão do Kim Santiago E vocês vão poder conferir tudo sobre maquiagem artística Então conheça melhor essa tribo Música Aí galera do programa No Meio da Tribo, eu estou aqui com o Kim Santiago Grande profissional em sua área, maquiador artístico, tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Conta um pouco dessa história aí, um pouco do seu trabalho pra gente Bom, antes de ser cabeleireiro e maquiador eu era artista plástico, eu pintava a tela, desenhava Aí quando eu entrei na profissão de cabeleireiro, juntamente com a profissão surgiu a maquiagem E a partir da maquiagem eu transferi os dons da artística que eu já tinha de curso de cabeleireiro De maquiagem de artista plástico, passei pra maquiagem artística Tem que ter o dom mesmo, né? Porque fazer maquiagem artística não é pra qualquer um É, maquiagem artística é uma coisa diferenciada, é um trabalho diferenciado Porque a gente não lida somente com técnicas, a gente lida com criação Qual a maquiagem que marcou pra você, ficou marcado assim, que você fez diante da sua carreira aí? Olha, teve um comercial que eu fiz com uma escola de inglês do Amazonas Foram Frankenstein, Drácula e Lobisomem Ficou uma coisa bem legal, bem realista E trabalhos que eu já fiz em São Paulo, pro SBT, junto com o Beto França Que é um dos melhores maquiadores artísticos do Brasil Quantas horas dura uma maquiagem, dependendo da situação, né? Olha, a maquiagem, assim, só a pintura leva no máximo 30 minutos Agora, quando a maquiagem leva volume, leva prótese, aí varia de 30 a 1 hora e meia A gente tem curiosidades a respeito dos filmes Quando a pessoa toma um tiro, a respeito dessa maquiagem artística, né? Como que é? Olha, o sangue, toda maquiagem artística de filme, aquele efeito especial, a gente fala maquiagem de efeito Tudo isso a gente faz em casa O sangue eu preparo, tem a fórmula que a gente faz em casa mesmo, fogão normal Tem a massinha de fazer cicatriz também, eu faço em casa Então tudo isso a gente faz os cursos pra poder fazer em casa E é tudo truque, simples, coisas simples, mas que aí precisa de um conhecimento profundo, de um estudo Kim, você tá caprichando aí na maquiagem, né? É uma tigresa, né? É uma tigresa, é um grupo de 10 mulheres e todas elas vão com a mesma maquiagem Ficando até um top mais leve, mais pesado, como que é? Não, aqui realmente é uma maquiagem de caracterização, né? Maquiagem artística Então é uma maquiagem pesada pra fazer complemento da roupa, que é também de estampa de tigre Kim, fala a respeito dessa maquiagem aqui Bom, isso aqui é uma maquiagem de envelhecimento, né? A gente trabalha só com efeito de sombra e luz Então qualquer tipo de pele, até uma criança de 10, a gente consegue fazer esse efeito Não usa prótese, não usa nada, somente efeito de sombra e luz Ou seja, quando a gente quer a fundagem, a gente escurece a cor, quando quer deixar a pele com volume, varia E daí é esse efeito de ondas que faz a ruga, faz o que quiser E o cabelo, a gente branqueia ele com um produto especial que deixa o cabelo grisado Quantas horas você gastou aqui nessa maquiagem? 30 minutos, essa daí leva 30 minutos E o cavanhaque também é cabelo pregado com cola pra puxir Vê outra foto aqui? Opa, caiu aqui Essa foto aqui, essa maquiagem aqui Bom, essa foto aqui é uma caracterização para o homem das... é, mulher das cavernas no caso, né? Aí o que a gente fez? Dá um efeito de dente podre Só passar, tem um produto próprio, passa no dente e não sai E deixou o rosto rústico, né? Com penuge, como se fosse um macaco, né? Uma evolução do homem, homo sapiens no caso Bacana, bacana, o trabalho é excelente Agora, esse aqui, essa maquiagem aqui é especial O pessoal tá vendo aí na tela Bom, essa daí foi para a exposição Corpos Nus, né? Em São Paulo Então, todos os corpos são maquiados, as pessoas estão nus E a gente aproveita todas as partes do corpo pra fazer alguma coisa Aqui no caso, o bumbum do rapaz, né? Se transformou nos seios de uma mulher Essa é uma maquiagem que demora mais Porque é um grande espaço, né? Pra gente ter que trabalhar com a tinta, né? Com a pintura Então, pessoal